Duduca, Duduca! Vamos brincar de futebol, Duduca? Pepeu, Pepeu! Eu tô preocupado, Pepeu! Mas com o quê? Você tá preocupado? Pô, Pepeu, fala logo! Eu tô preocupado, Pepeu, porque... Eu tô preocupado, Pepeu! Com o quê? Com o quê? Com o quê? Fala logo! Pepeu, Pepeu, a Lely, a Lely! O que que aconteceu com a Lely? A Lely quer brincar com a boneca dela e eu não consigo achar! Ai, calma! Vamos procurar! Mas eu já procurei em tudo, Pepeu! Eu vou te ajudar! Então vamos procurar! Lely? Boneca? Oh, a boneca da Lely! Cadê a boneca da Lely? Boneca da Lely! Boneca da Lely! Boneca da Lely! Cadê a boneca da Lely? Boneca da Lely! Pepeu, olha! A gente já procurou pela casa inteira! Eu sei! Pepeu, a gente já procurou na sala inteira! Nos móveis, no quadro da mesa, no quadro da cadeira! Pepeu, a gente já procurou atrás da televisão! A gente já procurou, Pepeu, embaixo das almofadas! Pepeu, a gente já foi na cozinha! Já procurou em tudo, tudo! Vai da pia! Tuca! Na área de serviço! Não, presta atenção! A gente já procurou na máquina de lavar! A gente já procurou no armário da cozinha! Em tudo! A gente já procurou, Pepeu, até lá fora! E a gente não acha a boneca da Lely! A Lely tá desesperada porque ela quer brincar com a boneca dela! Então você não tá escutando risadas? 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 Você tá escutando risadas? Escutando risadas! Da onde vem as risadas, Pepeu? A gente vai ter que investigar! Então vamos! Pepeu! Eu acho que tá vindo dali, Pepeu! Vamos entrar, Pepeu! Risadas, Pepeu! Risadas! Mais risadas, Pepeu! Venha! Venha, Pepeu! Pepeu! Então é esse quarto aqui mesmo, Pepeu! É! É aqui, Pepeu! Tá escutando? Vamos! Eu tô escutando risadas! Mas tu tem certeza, Pepeu! Eu tenho certeza que é risadas! Vamos... Vamos conferir! Vamos conferir, Pepeu! Pepeu! São risadas, Pepeu! Deixa eu ouvir! Risadas, Dudu! Muitas risadas, Dudu! Pepeu! O que é que nós vamos fazer, Pepeu? A gente conta até três! Que eu acho que é depois do dois, e no três a gente abre a porta! Você acha que os raptores da boneca da Lery estão aqui, Pepeu? Eu acho, eu acho! Tô ouvindo risadas! Então nós precisamos invadir, Pepeu! Vamos contar até três para invadir, Pepeu! Três! Um, dois, três! Um, dois, três! Vamos contar até três para invadir! Dole uma! Dole... Duas! Dole... Dois e meio! Dois e meio! Dois e meio! Pepeu! Pepeu! Agora, hein? Dole... Três! Agora, agora, Pepeu! Ah! Então são vocês! Pegamos a pintora! Ai, que susto! Vocês querem me matar do coração? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, bora, Jelê! Vocês não têm vergonha não, é? Não têm? Não têm vergonha não, é? Vergonha do quê, Duduca? Nós só estávamos brincando de boneca! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vocês ficaram tristes porque não chamamos vocês para brincar? Vem brincar com a gente também! Não, não, Lelê! A gente não quer brincar com vocês agora! É que eu fui chamar o Duca para jogar futebol e ele estava desesperado! Mas por que vocês estão tão desesperados, Pepeu? É que o Duduca foi procurar a boneca, né? E, lógico, não encontrou! Porque sumiu a boneca da Lelê! Não é verdade? Calma, calma! A gente só estava brincando um pouquinho! O que que tem? É mesmo, Duduca! Não precisa ficar nervoso! Tu pronto, ó! Pode devolver! Está aqui a boneca da Lelê! Pode devolver para ela, tá bom? Duduca, Pepeu e Lelê! Eu tive uma ideia! Que ideia, menina! Vamos todos juntos levar a boneca da Lelê! Para ela ficar muito feliz! Vamos, vamos, vamos! Êêêêê! Então vamos logo, pessoal! Eu ainda quero jogar bola com o Dudu, cara. Então vamos, então vamos, então vamos, 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 vamos. Tá bom, Pepe, tá bom. Vamos logo lá entregar a boneca pra Lely. Então vamos entregar a boneca pra Lely. Vamos, 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 vamos lá, vamos lá. Todo mundo entregar a boneca pra Lely. Lely. A boneca, a boneca, a boneca. Olha a boneca da Lely. Eeeeee. Eeeeee. Música Então Duduca, agora a gente pode jogar bola! Agora pode, porque a gente já entregou a boneca, a gente achou a boneca, a gente conseguiu achar a boneca da Lely, agora a Lely está feliz, ela está brincando, agora a gente vai jogar futebol! Não esquece de dar o like e se inscrever no canal, e até a próxima aventura da turma da Lely, tchau pessoal, tchau pessoal, vamos jogar bola, futebol, vamos chamar mais amiguinhos, tchau gente! Música 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 Música